Ao retomar o Estado presente em defesa da vida, o governo do Espírito Santo assumiu a gestão da segurança capixaba. Em 2021, o Estado registrou o segundo menor número de homicídios dos últimos 26 anos, resultado de investimentos em pessoal, tecnologia, inclusão social nas áreas de risco e operações policiais. Na região metropolitana, a Operação Patrulha da Comunidade coloca policiais militares no patrulhamento a pé, principalmente no comércio e nos bairros onde há maior índice de furto e roubo a pessoas. No interior, a Polícia Militar faz patrulhamentos nas cidades e protege os moradores das localidades e distritos com a patrulha rural. Em 2021, a Operação Colheita, desenvolvida para levar mais segurança ao produtor rural, realizou mais de 20 mil visitas tranquilizadoras, quase 68 mil abordagens e registrou mais de 4 mil boletins de ocorrências. O conjunto dessas operações, na parte ostensiva, nas vias públicas, bem como a Operação Sentinela, indo até dentro do esconderijo desses indivíduos, traficantes, homicidas, tirando armas e drogas de circulação, tem o intuito de levar à sociedade capixaba mais segurança e tranquilidade. Realizada em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual, a Operação Sentinela garante o cumprimento de mandados de prisão e também de busca e apreensão em imóveis onde traficantes guardam armas e drogas. Mais de 3.860 criminosos foram detidos só nessa operação. No mês de dezembro, a Operação Natal utilizou 500 homens na Grande Vitória e 1.115 homens em todo o Espírito Santo, principalmente nos locais de maior circulação de pessoas, para garantir ao capixaba segurança e tranquilidade nas festas de fim de ano. E a Operação Território do Bem, realizada no Complexo da Penha, coibiu o tráfico de drogas e a prática de homicídios, recapturou indivíduos com mandado de prisão e combateu diretamente o tráfico de drogas. A Operação Ostensividade, onde nós utilizamos os nossos recursos da área administrativa duas vezes por semana, para fazermos blitz, cerco e abordagem, principalmente naquelas áreas onde, sabidamente, o tráfico de drogas usa como rota para o transporte de entorpecente. Segurança pública feita com grandes investimentos, inteligência e muito trabalho. É assim que o Governo do Espírito Santo constrói um futuro de paz e tranquilidade para as famílias capixabas. Pode confiar! Governo do Espírito Santo